Bom deus amigos que acessem o canal, aqui é o Wadi, a gente vai testar mais uma coisa porque a máquina tem tantas coisas e o vídeo já estava grande, então eu vou fazendo algumas partes, a gente vai testar a câmera da máquina num produto cadastrando com a própria câmera dela, que é o foco da máquina, ela tem câmera, então a gente vai fazer o cadastro de um chip Oi, eu vendo esses chips aqui, eu vendo por 40 reais um chip desse, quando comprar a nova remessa eu vou cobrar um pouquinho mais, é muito bom, esse chip tem uma promoção imbatível, então é muito legal, gosto muito de ter esses produtos aqui para vender, vou cadastrar um desse, vamos lá. E a Oi vai ganhar comercial totalmente gratuito, aí a gente vai pegar aqui a Moderninha Smart, vamos abrir aqui, aí a gente vem em Vendas, a gente vai aqui no Menuzinho, deixa eu ver. Relatório produtos, é aqui em produtos que a gente vai fazer a foto, aí você vem aqui ó, aí aqui tá para você bater a foto, aí você vem aqui, deixa eu botar muito para trás, você clicar na câmera, você clicar na câmera, você clicar na câmera, você pode trazer uma foto da galeria ou fazer uma foto, aí ela vai abrir a foto dela, eu não sei se vocês estão vendo, deixa eu, não acho que vai dar, né? Aí você levanta ela um pouquinho, eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Eu vou tocar aqui na tela, ela tá fazendo o foco, ela tem um foco bem rápido. Ó, ela mesma fez a foto, ó, muito legal, você vem aqui salvar, aí você vai colocar o nome do produto. Aí eu botei o produto chip pré da Oi, O valor que eu vendo, né? É 40 reais. A quantidade que eu ainda tenho, eu ainda devo estar com uns... Eu vou botar 100, porque eu tinha... Eu vou botar 90, é porque eu não contei, mas eu devo estar com isso, uns 90. Vou botar 90, eu não tenho certeza, eu posso ser até que eu tenha mais, porque eu tinha que comprar uns 50, 50 e comprei 20. Vou botar... 105. Vamos supor, que é a quantidade de chip que eu tenho, né? Aí aqui tem o código, eu não tenho o código pra ele. Vou botar 01. E eu escolhi a categoria. Chip pré-pago. Ok. Aí aqui, favoritar. Já tá na favorita, agora aqui salvar, ó. Você vem aqui, ó, aqui no cantinho, ó, salvar. Mudar o código. Não sabia que... É porque você já tinha feito um teste com o outro. Eu vou botar dois, aí agora dá certo. Aqui, ó. Aí você vem aqui em cima. Salvando. Salvou, tá vendo? Aí tá aqui, ó. Esse aqui foi o que eu fiz no celular, agora eu fiz direto na máquina, que é isso aqui, ó. Isso aqui de baixo. Esse eu tinha feito no celular, porque a outra máquina não tinha câmera, esse eu fiz no celular. A câmera da frente, eu não sei como é que faz pra ela funcionar. Deixa eu ver. Se você muda aqui em algum lugar. Adicionar produto, pode dar... Eu não sei aonde que faz pra ativar a câmera da frente, mas deve ter um local ainda, talvez no outro aplicativo. É, pode ser também no outro aplicativo. Eu sei que o teste já deu, né, pra vocês entenderem como é, né. Vem aqui em mais, adicionar produto, clicou em câmera, ela aciona a câmera. A câmera é boa. Muito boa. Aí deixa eu ver... Ah, vira a câmera, ó. Vira a câmera. É só eu clicar em cima, não tinha visto, ó. Mas ele vira pra frente, ó. Tá filmando o Mi 8 que eu tô filmando o produto aqui. Aí você vem, clica de volta. Aqui tem o menu da câmera, né. Deixa eu ver como é que ele faz. Aí tem o flash, ó. Você pode ligar o flash, ó. Deixa eu ver se ele tá ligado. O auto tá em automático. Câmera de 5 megapixels. Qualidade de imagem. Armazenamento. Reduzir olhos vermelhos. Botão de obturador. Que deve ser pra você aumentá-lo e diminuir o foco. Legal. Aqui, vira. Mostrando mais uma vez. Vira pra câmera da frente. A bichinha tem mesmo a câmera. Ela tá filmando o Mi 8, ó. Me filmando. Deixa eu ir pra trás que vocês vão me ver aqui pela câmera na máquina. Tá vendo? Então, realmente, ela tem câmera de verdade mesmo. Tanto na frente como atrás. Vamos virar. Trazer aqui de volta. Sair da câmera. Bom, esse vídeo era só pra gente... Pra gente testar, né? Testar a câmera da máquina. É ótima a câmera da máquina. Rápida, fluida, né? Gostei que só. O produto é muito massa. Gostei, gostei. Não me arrependi de ter comprado. Muito bom. Eu só tive um probleminha no meu chip, né? Na minha conexão. Mas eu vou ligar pra lá. E eles resolvem ou reativam o meu chip ou mandam um outro pra mim. Pronto, eu encerro esse vídeo aqui. E eu ainda vou testar passando com a pulseira óscula. Tem vários testes que eu vou fazendo. Esse aqui eu vou fazer separado. Fica tudo separadozinho e você vê o que você quiser ver. É isso aí. Um bom dia para todos. Se inscrevam no canal, dê um likezinho. Eu deixo o link de todas as máquinas pra você comprar. Inclusive essa aqui, Moderninha de Mato com as Câmeras. Você clica lá no link e você realiza sua compra tranquilamente, tá certo? Achei muito massa. Um bom dia para todos. Um bom dia para todos.